Música Mas para falar um pouco desse painel aqui, o Anadep Inova foi uma ideia coletiva da atual gestão para prestigiar todos os colegas que inscreveram a prática e estimular a prática do Inovare. O Inovare é um instituto que já está indo para a 15ª edição, a Anadep, ela faz parte do conselho consultivo do Inovare e a gente teve brilhantes práticas esse ano, a gente vai passar o vídeo do Inovare. Sejam todos muito bem-vindos à 15ª edição de um dos reconhecimentos mais importantes da justiça brasileira, o prêmio Inovare. Música 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 Olha a importância do prêmio Inovare para todo o sistema de justiça no Brasil é comprovada, é crescente, necessária, porque o prêmio Inovare areja, moderniza o funcionamento de todas as instituições que compõem esse sistema de justiça. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada, afunilando para o Poder Judiciário. E o aperfeiçoamento se dá na facilitação do acesso de todos a esse sistema, uma espécie de democratização, universalização do acesso, uma prestação de atividade, maiormente a jurisdicional, mais rápida, mais eficaz, menos custosa para todo mundo e com interlocução maior entre os respectivos membros. Olha, as expectativas do prêmio Inovare, do Instituto Inovare, para os próximos anos, são as melhores e mais justificadas possíveis, pela experiência acumulada do Inovare e pelo entusiasmo que o Inovare desempenha em suas funções. É uma instituição que deu certo. E por que deu certo? Porque cumpre com fidedignidade as respectivas funções, as respectivas finalidades. Logo, é de se supor que muitos e muitos anos estão aí à espera desse trabalho eficaz, entusiasmado do prêmio Inovare. Então, aí esse ano a gente lançou essa campanha na DEP Nova e tentou incentivar que a gente tivesse a maior representatividade do número de trabalhos apresentados por defensores públicos no prêmio, né? E a gente teve, de fato, um crescimento muito grande, que foi muito reconhecido pelo Conselho Constitutivo do Inovare. A gente teve 75 práticas. Eu acho que tem aí o número, tem alguma coisa aí, a DEP deve ter aí. O número de aumento de práticas apresentadas pela... Cadê? Tá aí? De 34 do último concurso, né? Assim, para 75 nesse concurso agora. Então, realmente, nesse momento aqui, para dar parabéns, né? Assim, a vocês todos que enviaram trabalhos para isso. É claro que a gente sabe que os finalistas do prêmio já foram, né? Assim, indicados que a premiação, né? Assim, vai acontecer... A disputa aí no dia 3, agora, né? A gente está prestes a descobrir quem é na categoria de defensoria que vai ganhar esse ano. Mas a ANADEP, né? Assim, queria realmente premiar, da forma que a gente tinha, era certificar, de fato, essa participação de todos que enviaram. Então, a gente vai chamar aqui agora todos. A gente tentou mandar um e-mail para confirmar se iam estar aqui hoje ou não para receber. Como não responderam um e-mail, eu vou chamar todos que estão aqui na lista e peço, encarecidamente, que, à medida que forem sendo chamados, venham para cá. As meninas aqui vão entregar já o certificado aqui embaixo. E, ao final, todos a gente queria convidar para subir aqui, para a gente tirar essa foto histórica do número de trabalhos apresentados esse ano, tá? Então, vamos lá. Adriana Pérez, Marcos dos Santos, do Espírito Santo. Adriano Solto Oliveira, do Pará. Alberto Pessoas Bastos, do Maranhão. Amélia Soares da Rocha, do Ceará. Podem ir vindo para cá, para poder já, pegando e ficando por aqui, tá? Ana Paula Meirelles Levin, do São Paulo. Ana Rita Souza Prata. Podem ir subindo, então. A gente não está dizendo que é melhor ir subindo para ir se ajeitando aqui. André Pereira Rebouças, do Ceará. Ana Isabel Silva Santos, do Pará. Camila Góia Ferreira, do Espírito Santo. Carlos Eduardo Barros da Silva, do Pará. Carolina René Pizzini, de Mato Grosso. Celso Araújo Rodrigues, do Acre. Cintia Azevedo, dos Santos, do Paraná. Daniela Batalha Tretel, de São Paulo. Desculpa se eu chamar o nome errado. Daniela Rodrigues, de Souza Berna, de Minas Gerais. Daniela Capelete Vitagliano, do Rio de Janeiro. Débora Cunha Vieira Cardoso, do Piauí. Delano Benevides, de Medeiros Filhos, do Ceará. Eduardo Antônio, de Andrade Vilaça, do Ceará. Elisabete Aparecida Arruda Silva, do Paraná. Elton Ciercola, que é sul de São Paulo. Fabiana de Almeida Miranda, da Bahia. Fabiana Maria Dias Diógenes, do Ceará. Fábio Amado de Souza Barreto, do Rio de Janeiro. Fábio Roberto Santos, de Rondônia. Fabiola Marguerita Pacheco, de Menezes, da Bahia. Felipe Frota. Felipe Frota Aguiar Pizarro Drummond, do Rio Grande do Sul. Firmiane Venancio, do Carmo Souza, Bahia. Flávia Noleto Freitas, do Espírito Santo. Francisco Elton Albuquerque Menezes, do Ceará. Gabriel Santana Furtado Soares, do Maranhão. Giovanni Batista Manso, Minas Gerais. Gisele Aguiar Ribeiro Pereira Argoa, da Bahia. Hélio Vasconcelos, do Ceará. Hugo Fernandes Matias, do Espírito Santo. Júlio Camargo Azevedo, do São Paulo. Liana Lisboa Correia, do Ceará. Lindalva, de Fátima Ramos, de Mato Grosso. Luciana Albuquerque Lima, do Pará. Marcos Edson, de Lima, de Rondônia. Maria Gabriela Agapito, da Veiga Pereira da Silva, do Espírito Santo. Maria Júlia Miranda, do Rio de Janeiro. Mariana Andrade Sobral, do Espírito Santo. Mariana Carvalho, de Paula de Lima, Minas Gerais. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque, do Ceará. Mário Silveira Rosa, Mário, desculpa, não sei falar o resto. Do Rio Grande do Sul. Michele Cândido Camelo, do Ceará. Nathalie Macilom Pontes, do Ceará. Patrícia de Saleitão, do Ceará. Paula Santana Machado de Souza, de São Paulo. Pedro Paulo Casale, Bahia, da Bahia. Rafael Lessa Vieira, de Samenezes, de São Paulo. Rafael Miguel Delfino, do Espírito Santo. Rafael Pinheiro Monteiro Barbosa, do Amazonas. Rafson Saraiva Ximenez, da Bahia. Renzo Gama, do Espírito Santo. Roberta Madeiro, 40, do Ceará. Rogério Milton, de Carvalho Souza, do Piauí. Silvia Gomes, Noronha, do Pará. Soraya Ramos Lima, da Bahia. Thaís Dominato Silva Teixeira, Mato Grosso do Sul. Thaís Roque Saguinho Lazzarotto, Mato Grosso do Sul. E Viviane Aló, Rio de Janeiro. Gente, tem muito mais gente. É porque a gente fez aqui a seleção de quem estava inscrito no Congresso, né? Dos nomes. Tem outros defensores que não se inscreveram no Congresso. E que a gente vai engaminhar o certificado para a capacitação e a capacitação de sabedoria de emprego. Tá bom? É porque a gente vai engaminhar o certificado para a capacitação de sabedoria de emprego.